Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no Rocket League, mano, para mais uma partida aí daquelas emocionante, galera E hoje eu tô aqui, mano, ó, com o Rox, mano, salve aí, mano E aí, mano, salve, galera, só de boa? De boa, o link do canal dele, galera, tá aí na descrição, beleza? O primeiro link aí, vai lá e se inscreve, mano, para estar fortalecendo Que lá você vai ver o Rox, vai ver o João Galinha, vai ver a galera toda, né não? A gente vai jogar duas partidas daquela competitiva aqui, mano, e assim que começar a gente volta, beleza? Então já vai deixando o like aí e é nóis, mano Aí, vamos ver, hein, primeira partida do dia aí, hein, Red Vambora Tá carregado Tô confiando em você, hein De que jeito Vambora, galera, vambora Partiu, mano Manda essa bola pra lá Ai, viado Tô sem tudo, hein Opa Opa, errou Caraca, mano Que cara, filha da mãe, velho Deixa eu mandar aqui Eita, porra, nem putar a bola aí pra lá Não é Nossa senhora Caraca, mano Mano, esse... Mano, essa recuada aí que eu odeio, velho Quando os cara... Ó, fui mal, fui mal Opa Ó, recuada Quando os cara dão um contra-ataque De parede, mano Dá uma raiva, mano Não é? Você tá ali atacando meia hora o cara O cara dá um contra-ataque Na parede Acabou o jogo Opa Só ter concentração Que a gente ganha Eita Queria fazer o convite aí pra galera Aí, mano Que... Que curte Que acompanha aí o canal do LP Aí É que muita gente não sabe, né RD Que eu faço João Galinha lá Os caras Acho que... Que é uma criança mesmo Mas é o que faço lá, galera E no meu canal aí Eu fiz um vídeo a real do João Galinha lá Antes dele ser adotado pelo LP Quem quiser acompanhar lá Dá uma passada lá, mano E é nóis E tá da hora, né Ah, tá empenhando no negócio, hein Véi Pra... Olha a história da hora Vai lá, mano Acompanha a série Vai lá e faz o gol Porra Acompanha a série lá Que tá da hora, pô Moleque chave Moleque chavoso Aí, ó Cadê ele? Manda o do João Galinha Dá um salve aí, ó Salve, galera Dos RDs Gamesplays É nóis Tá ligado Jogando o Rossi League Aqui, mano Daquele jeitão Pá Vou fazer igual, maluco Sem ganhar essa bexiga Pra passar aí um vídeo bonito O Rossi que te liga É No canal dos RDs Gamesplays Tá louco aí, galera Tá lindo, galera O primeiro link aí Da descrição É o canal dele, beleza Canal do Rocks Ah, não Canal do João Galinha É Dead Killer Não vai ganhar, não Vai melhorar, vai melhorar Vai melhorar O bom é quando eu jogar disputado Vai, tô na defesa Vou até arrumar a coluna Aqui, pá Acho que eu não tô fazendo gol Tô com a coluna torta Olha o gol Olha o gol Olha o gol Já era Já era, dois aze Mas dá pra mim Porra, foi nós dois Eu dei mole Eu achei que eu tinha turbo Eu tava de cabeça pra baca lá ainda Pulei achando que ia chegar Só que não Vai lá Vou lá Miserável Agora é gol É tua Ah, ah, eu falei Mano, o cara vai passar de novo Não é que o miserável passou Ai, meu Deus Força boa Meu Deus Ah, velho O cara covarde Me bateu Deixou Eita Filho de mãe Boa Pra lá Buena Vai, agora é hora da virada Eita Eita Eu dei uma travada aqui Travou Vai, vai, vai Vai, meu filho Ah, mano Esses caras Tá de Zueira Alô, perito Agora vai Agora vai Ai, cadê, cadê, cadê Um minuto, caramba Caramba, mano Caramba, mano Boa Puta que pariu, mano Esses caras Tá foda Porque na segunda partida A gente ganha Alguma coisa E também As duas Os dois gols De sobra deles Dá mó raiva Olha lá Pra mim não sobra golzinho Assim, ó Vai, tenta mandar pro meio Boa Ah, velho Que bosta de chute, mano Caraca Nem pra acertar Ele eu prestei Tá na área Ah, filho de puta Ah, não É sempre assim, ó Vai lá, vai lá O de honra O de honra Não Porra, vamos pra segunda partida Louco Corta essa porra Vamos, vamos, vamos Tá louco, galera O cara tá tirando onda ainda Eu tô começando a fazer aqui dali Com o carro virado pra cima O cara tá fazendo trabalho Beleza, galera Ó, a primeira partida Você já viu que não deu bom, né Mas bora Só foi pra esquentar Só pra esquentar o controle Só pra esquentar Só pra aquecer Vambora Aí, galera Ó, agora, mano É a hora da gente mitar Entendeu? É a hora de meter Dezoito a zero Sim, sim Não, a um tudo bem Vai, deixar os caras fazer um Pelo menos Não, quer deixar fazer nada Os outros não deixar Deixar e deixar, né Só que A mira tá Não, eu tô falando Tô falando um pra nós tomar um gol E ter uma desculpa Entendeu? Ah, tá Tá certo Meu Deus do céu Nossa, pelo menos o cara Eu acerdei Eita, nós Joga, joga Meu Deus do céu Opa, filho Foi aonde? Meu Deus do céu Ah, mano Que vida da mãe, mano Ah, foi você? Foi Eu achei que era o cara, porra Nossa, achei que tinha tido gol, velho Então Aí, aí, aí Agora vai Eita, bicho Vai lá pra dentro Opa Porra Boa, moleque Um belo chute Fala com ele Nice shot Galera, olha lá A gente já contou com a jiu-dinha deles No primeiro gol aí, ó Felipe Mas ia ser de qualquer jeito Ia ser, o Rock tava ali, pô E foi calculado Foi calculado Calculado Caraca, mano Opa Deixou Ah Que merda Que eu fiz ali Caguei Caguei no rolê Caraca, bom que você já teletransportou ali pro gol já, né Ah, é Aqui nós Ataque já tá voltando É assim, os caras tem que ser bravos Nossa, vocês erraram os dois Olha, que piado, mano Explodiu Covarde Agora vem, então Mais um gol Caraca, bom Nossa, errei, mano Caraca, velho Que cara covarde O cara só fica explodindo Nossa, consegui tirar Boa Vamos embora, lá Vamos levar Boa, agora Boa, garoto Ah, moleque Que jogada, hein Aquela defesa Depois do levantamento Na bosta Pegou bem na pontinha do carro Caraca, moleque Boa, galera Olha aí, ó Talvez Eu falava, sabia O negócio é a segunda partida É A primeira é a esse mesmo É, o controle tá muito frio Não tá nem Tá nem Tá nem deslizando na mão ainda É, aí é ruim Aí, ó Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá Eita Tá bom, tá bom Pelo menos deu certo Ah, ele mandou ela de novo Hum Não, boa Tá bom, tá bom Dá nada, não Vambora, vambora Tá tranquilo Ave Maria Isso aí não afeta não, galera Isso aí é aquele gol Que a gente falou Que ia deixar ele fazer É, só pra Pra fazer Agora a gente tem que fazer Mais 16 Tá suave Só mais 16 Ai, turbo Ah, piranda Nossa, mandei o cara Lá na ponte Que partiu Ave Vamos fazer essa bola voltar Aí, ó Só você Só você Pura Fala a coisa aqui Ótimo passe, mano Ótimo passe Olha Vamos ficar fazendo João Galinha todo dia Que eu tô aqui Só você Só você Só você O cara nem percebe Deixa o moleque jogar Um pouquinho também Bora lá jogar lá O bagulho então, tio Aê, molecada Segura aqui agora O bagulho vai ser doido, hein Vamos ver Vixi Já deixa aquele likezão, ó É seu Aí, ó Esses, ó Cada gol, galera É mil likes, ó Só papapó Você que tá assistindo aí, ó Já deixa aquele like, mano E vai se inscrevendo aí no canal Se você ainda não for inscrito E no canal aí do Rocks também, ó Tá aí o primeiro link da inscrição O do João Galinha, dos dois Ó o João Galinhada, filho É a mesma coisa E as cocotas O canal é partilhado E o salário quem ganha sou eu Quero que o Rosk me lasque O Rosk? É Azeve Pegar várias cocotas que é Simone Várias E nós arrastamos ali, ó Todinha, fica bexiga Vamos sair pra lá, bola Caraca O cara pressionou, pressionou, pressionou Até que eu segui, mano Tá bom, acabei de acordar Vou fazer voz normal Manda o João Galinha dormir Já foi Agora eu vou montar pra na cara Vambora, vambora Opa Sai, guiado Ficou, errou E o cruzamento Roubou Na era E nós ditamos Nós ditamos o jogo Vai ditando o jogo O que que vai fazer? Errou Cruzou Cruzou E o outro ficou na bosta Seus masculinos O cara tá xingando Vai, tu vai Ah, mano Seu outro cruzamento Aqui, ele só não Voltar aqui Que tô sem turco Peguei Onde que essa bola vai, gente? Putz Vamos pra lá Opa Eita porra Boa Aqui Eita Cita Mãe Boa Mano Quando eu volto de ré Tenta o cara acertar Já era Já era Matou Olha lá Olha lá Tá bom Já tentou Deixa eu ver Que pô Ai, eu comecei a agitar de novo Ah, cara que chutou, mano Comecei a agitar é sinal de gol É Olha lá Ai Ixi, olha lá o gol lá Eu acho que foi eu que te atrapalhei Não foi Não, não, pô Tu desviou do meu carro Se liga, ó Olha lá É, achei que ia bater de frente Mas já, já era Esse jogo aqui é nosso GG Tá bom Só foi pra Pra dizer que não dá pra ganhar O outro também foi 2x0 Só porque os caras, meu Teve sorte, velho Duas bolas que sobrou Literalmente sobrou Não foi nem gol bonito Assim Consegui tirar deles Daquela Tá bom, irmão Não vai fazer mais não Não vai fazer mais não Já era Acabou GG Acabou Beleza, galera Ó, a primeira partida não deu Mas a segunda aí, ó Foi GG, mano Não, manda um salve É nóis, galera Deixa o likezão aí Deixa o like aí, galera O link do canal do Rocks Tá aí na descrição Beleza O primeiro link Vai lá e se inscreve Vai no último vídeo dele Coloca a hashtag Vim pela RD Tá ligado Pra saber que você Chegou lá e colou em peso, mano Beleza A série lá do João Galinha Tá como Tá foda, mano Tá chave Tá zica, moleque Chave Beleza, galera Você que ainda não é inscrito, mano Se inscreve aí Ative o sininho aí Pra receber notificação Sempre que sair vídeo novo, beleza Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau